E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo no dia de hoje. Hoje tem um airdrop daqueles tipo BNB infinita. Fica sempre a dúvida, será que paga? Até quanto paga? Quanto tempo vai demorar isso funcionando? Realmente a gente não sabe. Eu estive dando uma olhada, o tweet dele está aqui. Eles falam que você pode retirar 0.01 BNB por dia. E colocam take your free cash, ou seja, pegue o seu dinheiro grátis. E... ou seja, realmente não tem muita coisa que fazer. Eles falam aqui, a gente ganha um depósito gratuito de 0.01 BNB. Para começar a farmar dentro da plataforma deles. É no estilo mesmo daquela BNB infinita. Eu já aclamei aqui 3 vezes. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Ele vai até 3 mil e poucas satoshis de BNB aqui. Frações de BNB. E você aperta aqui, take to balance. E ele leva para o seu balanço, que no caso do meu está aqui. Ok? Daí você, na hora que quer retirar, você tem que... Você vai colocar aqui... Clica aqui para baixo. Esse é o que ele vai enchendo, está vendo? Até aqui, ó. Ele dá 3.472 BNB a cada 5 minutos. Em resumo, vamos... Fazer a conta aqui. Ele diz que o retiro é com 0.01 BNB. Dividido por 0.00003472. Precisariam 288 clamadas para poder você conseguir retirar o mínimo. O 0.01 BNB. O máximo que você vai conseguir são 12 clamadas por hora. Então, dividido por 12, você vai conseguir 24 horas para conseguir clamar 0.01 BNB. Claro que você não vai ficar fazendo isso 24 horas por dia. Mas se você dividir isso por 4, em 4 dias, você a cada 5 minutos dando o claim e fazendo um total de 6 horas por dia, você consegue 0.01 BNB para conseguir sacar. É muito trabalho e, às vezes, pouco dinheiro. Hoje, 0.01 BNB está valendo mais ou menos 3,95 dólares, arredondando 4 dólares. Claro que se você consegue referidos, isso te ajuda a aumentar a rapidez que você vai conseguir sacar o seu 0.01 BNB. O negócio é que muita gente reclama que não tem como ter BNB. Ah, eu quero participar dos airdrops, mas eu não tenho BNB para pagar taxa e tudo. Eu já dei várias ideias, inclusive a ideia lá da FalsetPay. Agora, amanhã, sai o vídeo fantástico da nossa patrocinadora aí, do nosso parceiro da OKEx, onde eu vou ensinar que, com pequenos saldos, você pode transferir por Pix diretamente para a OKEx. Daí, você pode transferir, comprar qualquer moeda, por exemplo, a própria ADA. Transferir a ADA para a sua Metamask ou Trust Wallet e lá você faz swap na PancakeSwap da ADA por BNB. E é mais uma chance de você ter BNB na sua carteira. Então, basta você ter vontade de fazer que você pode ganhar esses satoshis de BNB aí gratuitamente. Se ela pagar por uma semana, você terá condições de sacar até 8, 9 dólares aí dela, ok? Ok, já está aqui para aclamar, eu aperto aqui Take to Balance, faço Capture e automaticamente já está aqui no meu Balance, já subiu para 0.11459, ok? Então, fica aí a dica aí dessa BSC Stake, não aconselho a depositar, já fique claro, porque esse tipo de plataforma não sabemos até quando ela vai funcionar. Ela tem no Telegram dela aqui, por enquanto ninguém está reclamando porque está novinha, só tem 47 membros. Está aqui, Withdraw, você pode tirar 0.01 BNB, 1BUSD, 0.1 CAKE e 0.1 BUNNY. Você pode, inclusive, modificar aqui a forma de você ver os seus saldos. Deixa eu ver aqui como é que a gente fez isso aqui, espera aí. Se eu aperto em Withdraw, ok, você escolhe aqui a moeda. Se você quer em BUSD, você pode sacar 1 BUSD. Agora, deixa eu ver como a gente muda aqui a nossa moeda. Vamos ver se a gente consegue modificar aqui como a gente vê a moeda. Eu não estou sabendo aqui como a gente pode modificar a moeda para o saldo vir em outras moedas aqui. Eu não sei se, inclusive, pode fazer isso, ok? Se puder, eu vou, por exemplo, 0.01 ou 1BUSD, seria 1 dólar. Isso dá mais ou menos 0.035 BNB. Quando eu conseguir chegar nesse valor, eu vou tentar fazer a retirada aqui, colocando BUSD para ver se ele vai permitir. Se não, eu tenho que aguardar mesmo e eu vou tentar descobrir. Se alguém descobrir aí, coloca nos comentários como a gente pode modificar aqui a moeda para a gente ver o nosso saldo em outra moeda aí. Eu não estou descobrindo como a gente pode ver isso aí. Não sei nem se pode modificar. Mas é isso, fica a dica aí para o sabadão aí. Aguardem que o vídeo amanhã vai estar show de bola. Já estou elaborando o... Já mandei para o YouTube o nosso clube de membros. Estou esperando que eles nos aprovem. Já temos dois NFTs aí mintado. O NFT com raridade diamante, que será esse aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Será esse NFT aqui com raridade diamante. Ele tem movimentos, tudo e tal. E ele vai poder ser negociado através da sua própria conta de Wax aqui no Market da Atomic Hub. Ok? Você vai poder colocar para vender e escolher o valor que você quiser. Os valores que a gente vai colocar nos membros será bem econômico, gente. Bem acessível para todo mundo. A gente quer, na verdade, só interagir e ver realmente quem está super interessado em aprender mais sobre o mundo das criptomoedas. Então é isso. Vamos ver até quando paga a nossa BSC Staking e ver se será uma BNB infinita até enquanto dure, né? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.